A gente não pensou em ter uma ponta esposa de ponto de cultura com a comunidade LGBT e para aqueles que trabalham com a comunidade LGBT. A gente não tinha isso no traçado inicial, nós temos a administração da Camila, que é aqui no escritório, e aqui no escritório do Namora, que é no escritório da Citaria Estadual de Cultura, que é a parcela do Ministério da Cultura, dos pontos de cultura, que viabilizam os pontos de cultura dos movimentos sociais. A gente não tinha, a gente não veinte isso. Veio a ideia, com quanto é que eu acho que é das necessidades do grupo, eu acho que esse grupo tinha que ser trabalhado de uma forma mais específica. É claro que lá na frente a gente vai acabar juntando o mundo dos episódios o Café no Pronto, como o Elio teve lá uma vez, que é o momento que a gente vai buscar todo mundo entender se esse pessoal, tanto no movimentário LGBT, quanto os alunos do CIEP, quanto os trans-cumunitários, realmente começaram a compreender o que é esse conselho é uma verdadeira de cultura de direitos. É, nem me posso dizer. Eu estou com a luz, não é? O entendimento do direito é uma questão cultural, que adote isso uma questão cultural. Assim como tem a cultura da violência, a cultura dos dias de respeito, que as pessoas entendam que não pode ter a violência, que não pode ter o desrespeito. Que esse entendimento se inverta, ao contrário do que é ser não, eu posso agredir, seja o que for, de forma que for, eu posso bater. Então, assim, agradeço muito mesmo esse espaço. A gente, em momentos de segurança e tal, agradeço muito a Vanessa, que é a profissional que está à frente hoje, que articula tudo lá. A Andressa é a nossa articuladora da instituição como toda, é coordenadora dos centros de referência. A Mariana é a nossa jornalista nova, ali que trabalha brilhante. O Wilson, que é bem teado, não é assim, não vai se organizar não, porque tem mais impressão que está aqui. Não, a gente, sim, sim, não é a gente. Pega Fósfora, que está com causa lá, de 2007, caminhada lá em Caxias, está lá, no ensino dos públicos, caminhando. Então, assim, muito obrigado a vocês estarem aqui. Eu queria agora pedir ao Gessé, que é secretário municipal, que eu sempre esqueço, a Caxias, o Muzi, é igual a Ipikuti, falasse um pouco aqui pela prefeitura, igual aqui da prefeitura municipal, depois chamou o Hélio, produziu o documentário, chamado Nove Guiçu, que foi... Ah, eu acho que é o Hélio, é. É? Ih, falou! Não, você é danfogra o Hélio. Tentei já para você, porque eu acho que... Ai, que bom, eu sou muito chata. Foi o Mauro que apareceu, foi o Hélio. Mentira, mesmo. De quê? Não, eu deixo, porque eu estava atrás desse homem, o seu irmão inteiro no contato com ele. Não, eu entrei em contato com ele, eu já deixei a minha cabeça lá, eu fui para ela. Tu trocou o seu telefone? Ah, então foi isso, ai... Vendo, telepatia, eu estava testando o seu nome dele, então, não recebimos aí, já que eu vim aqui hoje, hein? Ai, que bom, eu só amei. Só para te complementar aqui rapidinho, nosso primeiro ponto de estrutura, desse que vem o cito, ela vai explicar depois o que tiver, é mais um processo meio de conhecimento, daquilo que é o ponto curto, que é a pontausa, tá? Essa dinâmica, aí a Vanessa, nossa pedaura, vai explicar o que ele vai explicar. Isso aqui é esse palavrinho, por favor? Pode, pode! Que está aqui, senhor? Não, 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 não Obrigado.